Bom, 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 bom Pode, 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 pode Forma sequência de botar Basta que perda bolado, que oferença que seja de quadro Ojo de um gojo de como armado, geme em alto que o seu soldado Basta que perda bolado, que oferença que seja de quadro Ojo de um gojo de como armado, geme em alto que o seu soldado Esse é o Big de Matinho, não é bom ver, seu mané DJ, dois, só tô de macarrão, um, com o trono e da putareira Vou mandar pra moreninha, do peito e do bunda Vou mandar pra moreninha, do peito e do bunda Toma sequência de botar Toma sequência de botar Pode, pode, pode Toma, toma a sequência de botar Pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Toma a sequência de botar Toma a sequência de botar Toma a sequência de botar Sueça, some組 B routines Conduto palnais Você que pedra bolada, preferência que seja de quadro Hoje eu te gojo de como armado, geme em alto que o seu soldado Você que pedra bolada, preferência que seja de quadro Hoje eu te gojo de como armado, geme em alto que o seu soldado Esse é o Didi Magal, não é bom ver seu mané DJ, dois, um Didi Magal, não é bom ver seu mané DJ, dois, um Didi Magal, não é bom ver seu mané Puta, ariga